Foi a conversa que eu te falei do polícia Não sei se tava no ar Tava quando a gente falou, né? Fala de novo que eu vou lembrar O policial militar que falou que é muito complicado você ser policial no Brasil Porque a autoridade veio primeiro que a lei Isso, pode falar novamente É, cara Eu me lembro de um fato que eu vi na época da pandemia Que rolou uma briga dentro de um restaurante, Glauber E aí um cara sacou o celular Eu vou ligar pro meu delegado E o cara sacou o outro e falou Eu vou ligar pro meu delegado também Que eu tenho delegado também Cara, os dois caras que brigaram No restaurante de rico falando que cada um tinha um delegado E aí o que que acontece? Esse policial falou pra mim Cara, você não sabe como é que é difícil se atuar no Brasil Como PM Acontece alguma coisa com alguém que tem um pistolão Uma pica Conhece alguém Conhece alguém na política, tem dinheiro Começa a ligar a autoridade de tudo quanto é lugar pro seu telefone Aí o cara pega o telefone, Glauber O cara já fala assim, autoridade O soldado O cara já fala a função do maluco, entendeu? Ó, lembra que você é só o soldado, né? É isso que o cara tá falando Ele não tá se referindo ao cara como uma autoridade Naquele momento, a maior autoridade ali é o policial militar Aí ele chega e fala assim O soldado Soldado Como que é? Soldado o quê? Ramos Soldado Ramos 15º de batalhão É Ah, soldado Conhece o Joel? Tenente Coronel Joel? Conheço, sim, meu chefe Então, cara Meu amigo Pô, tal Pô, não tem como liberar o cara aí rapidão Pô, a mãe dele vai levar pro hospital Nunca aconteceu isso com a família Ela vai levar pro hospital Já tem advogado Relaxa, é que não vai dar nada Eu não tô falando que isso aconteceu num caso, tá? Tá dando exemplo Eu tô dando exemplo Eu tô dando exemplo Porque eu troquei ideia com o cara Falei, mano, os caras ligam E aí você ali na beira da rua Fardado Ganhando 3 contas e meio por mês Sei lá, 4 contas Com uma dificuldade de trabalhar Enfrentando vários problemas Você não conhece ninguém Nem advogado Se você atirar num cara Nem advogado você tem Mano O cara tem que decidir ali em segundos Se ele vai E na maioria das vezes Se você Como você tá falando, meu amigo Se for o cara do Fiesta Ou o cara de um Não sei, nem precisa ser Fiesta Um carro de 200 contas Que já é um cara que tem um pouco de dinheiro e influência Não vai aparecer na mídia E vai sobrar pra quem? Um policial ainda, cara Entendeu? Pois é É muito complicado isso aí, cara É, é difícil E aí enquanto você tiver isso Vai ter nesses absurdos, né, cara? Porque colocamos aí Acho que ficou bem claro pro público, né? É... A diferença de tratamento, né? Com os mesmos argumentos da justiça O argumento que fundamenta o dono do porte ficar solto Seria o mesmo argumento Porque tem os mesmos critérios preenchidos Da pobre lá Sobre o fato Sobre o fato Eu entendo que os dois tinham que estar punidos, né? Preventivamente Tinha que ter uma forma de Das coisas esclarecerem Porque, pô Esse negócio de que a regra é ficar solto Não faz sentido na minha cabeça Não faz, claro Entendeu? Daqui a pouco Alguém chega em casa E vai tentar a mesma coisa Pô, pegar o seu ente querido ali Que deveria ser querido E... Não, pô Tem um caso da moça lá Que não deu nada Ela nem foi presa Bom Ah, de Campinas? No futuro, né? No futuro No caso de Campinas, por exemplo A mulher entendeu que não Então, assim A prisão Ela é feita pra punir o cara Deixar o cara O cara não fazer novamente Servir de exemplo Retributiva, né? Quando você Não pune O exemplo que você tá dando pra sociedade É que Faça Você não vai ser punido A questão é A questão é assim, ó Eu não sou tão punitivista Se a esse ponto Eu acho que isso é uma mentalidade Bastante policial também Que tá na Que tá na No dia a dia também É igual Eu ser professor Estar dentro de uma escola Pública E eu ser um pedagogo Dentro de uma universidade São coisas totalmente diferentes E tem uma briga até Em relação a isso Mas a questão É a lentidão Da justiça pra isso Se você pega A cláusula perto Da questão Da presunção Da inocência Quer um exemplo? No lance do domínio de cidades Qual que é o problema? O que a polícia tá batalhando Em relação a isso? São as mesmas pessoas Que sempre cometem esse crime Por que a gente não pode Monitorar essas pessoas? Porque você não pode dizer Que o cara é um criminoso Quanto mais Que tá fazendo um crime Continuado sempre Sendo que o cara Cometeu um crime E ele vai cometer um crime Daqui cinco anos O problema da punição Do Brasil É que o Brasil Pune mal E Quem tem dinheiro Consegue uma protelação Pra ficar solto Que é absurda Então é uma diferença Muito grande Enquanto tem certas pessoas Que não tem uma grana Pra pagar advogado E são colocadas Dentro da cadeia Tem muitas pessoas Que a hora que consegue Consegue protelar isso Consegue pagar advogado Esse tipo de coisa O cara sai E qual é a nossa missão Aí Anís Em cima dessa constatação Do que? Desse ponto? Desse fato Você colocou dois pontos Você disse que O Brasil pune mal É uma série de pessoas Que não tem direito A defesa Porque não tem dinheiro Ficam presos E outros Que tem grana Saem Não ficam presos Não ficam presos E o que eu entendo? A gente tem que brigar Pra que os que tem grana Paguem de sair Nesse patrimonialismo Que é o Brasil Só que A direcionamento O direcionamento De política criminal Do país É o seguinte Já que o rico Não fica preso Então pega o pobre E deixa ele solto Mas que o pobre Comete o crime Também O pobre não é vagabundo O pobre é honesto Vagabundo é esse cara Que cometeu o crime Eu sei que Talvez Se a gente fosse Debater Aprofundar nesse tema Eu tenho uma visão Mais punitiva De fato Eu tenho menos punitiva Pela minha raiz Pelo que eu vi Na minha experiência Você até citou O termo policial Uma visão policial Mas eu acho assim O Brasil A gente tem Essas máximas faladas O Brasil pune mal Quem é que pune? O papel de punir É da justiça Então Se o Brasil pune mal A gente tem que Atuar num problema Gravíssimo Que é o problema Da justiça Só que as pessoas Em vez de atuar Na justiça Querem atuar na polícia Mas a polícia Não pune ninguém A polícia Prende Ah Tem uma série de pessoas Que estão dentro do cárcere Que não deveria estar lá Porque o processo Não foi julgado A culpa do processo Não ser julgado É de quem? É do juiz É da justiça Então O judiciário Tem que ser mais eficiente A solução E é caro o judiciário Caríssimo Então O camarada Que tem um salário De 100 mil por mês Pra mais Ele não é eficiente E o problema É o cara de 3 mil Que tá morrendo Tomando tiro na rua Já assumindo o risco E que tá dando Muita carga de trabalho Pra lá pro judiciário Pelo amor de Deus Eu não quero ser simplista Nesse raciocínio Eu tô dizendo o seguinte Essas máximas faladas Na televisão Quando vão tratar De segurança pública Colocam a questão Num problema Na polícia Só que Se 40% Da massa carcerária Tá preso preventivamente Culpa do judiciário Que não dá conta Então Deveria dar conta O judiciário Tem que ser mais eficiente Certo E Se o Brasil Pune mal O papel de punir É do juiz Não é do polícia O polícia faz o papel dele Retira o cara da rua E entrega na delegacia O delegado Joga pra frente Tá entendendo? É A sociologia trabalha isso O que eu acho Até interessante você falar Porque Eu acho que a gente Tem um grande problema E eu falo isso Porque eu estudo Academicamente E eu conheço Muita prática Também de várias coisas Cara Eu fui professor No ensino público Durante 15 anos Se tem uma galera Aqui que tá Num trabalho Que é embaçado É PM De praça Da esquina Sim E professor de escola pública Meu irmão Concordo É problema pra cacete Pra resolver num país Igual esse E aí o cara fala assim Educação e segurança Educação e segurança Aí o que que acontece Você manda o professor lá Pra fazer o trabalho Que pai não tá fazendo Que avô não tá fazendo Que a sociedade não tá fazendo A gente tá numa sociedade Violentíssima Bélica pra caramba E a escola não deixa De ser um microcosmos Da realidade A escola é a sociedade E a mesma coisa Você faz com segurança pública Mano Você deixa tudo falhar Debaixo do sistema Você manda a polícia Militar Resolver desde Fazer programa Pra evitar que as pessoas Usem droga Até Confronto policial Quando tem greve Da polícia civil A polícia militar Pra bater no policial civil Pra conter o policial civil Na greve Igual a gente teve Anos atrás Aí você dá Essas duas categorias 4 mil reais por mês E você fica lá exaltando Dizendo que eles são heróis Que não sei o que Que o policial tem que Trocar tiro com os outros Que não sei o que O cara vem aqui no youtube Ou no instagram E no twitter Quer que o policial Sente o dele em todo mundo Bata em todo mundo Porque ele tá no conforto Da casa dele Enquanto o policial Vai arrumar um processo Administrativo Que vai acabar com a vida dele Então tipo assim Condena Esses funcionários públicos A esse tipo de trabalho E a sociologia chama A gente trabalha com isso Porque eu vejo Que muitas vezes A esquerda e a direita Não conversam Em relação a teoria E a prática Certo Então o que que acontece Cara A gente tá A gente tem no Brasil Uma cidadania disjuntiva O que que é uma cidadania disjuntiva Quanto mais você dá direito Mais as pessoas Que tem grana Pra garantir esse direito Gozam desse direito E as pessoas Que não tem Como usufruir Desse direito Elas começam A se tornar um problema Então Eu tenho que garantir Segurança pra todo mundo Eu não dou garantia De segurança O que que acontece O rico vai lá O que tem dinheiro Vai morar dentro Do condomínio Vai morar no espaço privado Aí o governo Para de fazer praça Para de fazer as coisas E quem tá lá na periferia Tá lá na escola Num ambiente violento Num ambiente que tá acontecendo Uma série de coisas Num ambiente hostil E aí a rede de proteção Do cara o que é É uma igreja É uma família É um boteco Entendeu Então assim Quanto mais você O Brasil Ele concede direitos Mas ele Fecha os olhos Pra que Quem tem dinheiro Pra fazer esse direito Ser garantido Consiga fazer isso E quem não é Fica à mercê Dessa questão E dessa situação Então cara Quando eu falo Sobre isso daí Quando a gente for conversar Sobre punitivismo Sobre polícia Sobre educação A gente tem que colocar No Brasil Um lance chamado Desigualdade social E cidadania disjuntiva Aqui é o país Onde o cara se salva O brasileiro tem pouca noção De coletividade Nesse sentido Tem cara Glober Que quer um polícia Pra quê? Pra prender o cara Que tá perto da sua casa Fazendo som alto Com o carro Mas se ele estaciona Rapidinho aqui Na zona azul E ele não coloca o negócio Aí você vira um policial mal E se o polícia chegar lá Ele não vai aceitar Ele vai falar Pô, sou trabalhador E não sei o que Ele vai reagir Ao contrário Conheço fulano Eu conheço ciclano Eu não sei o que Pô, eu frequento Tua igreja Pô, cara Tô lá perto do batalhão O meu cunhado É tenente coronel Então que tipo de polícia Você quer? Você quer uma polícia Que defenda todo mundo? Ou você quer uma polícia Que entre na lógica Da cidadania disjuntiva? E quem tem poder Pode usufruir da polícia Do jeito que quiser E quem não tem poder Não pode Então eu uso o policial Pra afastar quem eu não quero De perto de mim Mas quando ele vai lá na minha casa Mandar eu desligar O som Ou abaixar o som Eu olho pro cara E falo assim Qual que é o seu nome aí No seu crachá? Você não vai entrar aqui Dentro da minha casa? Mas desse jeito E aí você vem aqui Você vai falar que O problema é a educação Que não educa as pessoas E a polícia Que não sabe prender Não sabe o que faz Entende? Como é que é complicado Essa situação, cara E a gente tem uma elite No nosso país Que ela funciona Exatamente dessa forma, mano Eu salvo a minha Sou patrimonialista Foi até uma palavra Que você falou aí Sou patrimonialista Pronto Porque eu precisava Eu vou fazer uso E já era Pô, em Campinas Você viu uma vez Que os caras fecharam uma rua Transformaram a rua Num condomínio fechado, cara Meteram dois vigilantes lá Os vigilantes achando Que era polícia Entendeu? Achando que era polícia Batendo em molecada Que não estava ali Que não era Fecharam a rua, cara Isso é comum Lá na minha cidade Niterói Tem um monte de condomínio Assim É Tem uma entrada aqui Os caras fecham tudo Uma saída lá Bota uma cancela aqui Uma cancela ali Viu o condomínio Entendeu? E só pode entrar Quem é morador Mas não é um condomínio Era um A geografia ali do bairro Permitiu essa situação Entende? E aí você tem na nossa Constituição O direito básico Fundamental Que é a segurança E nessa cidadania disjuntiva Que elas vão caminhando De lado assim Quem tem poder Consegue garantir Uma certa segurança Consegue garantir Até a narrativa Do que é segurança E o que não é segurança Uma festa rave Por exemplo Que vai um monte de rico De playboy É uma festa Que a galera consome muito Em certas raves Certas não Calma aí Certas não Todas Em regra Ué cara Como é que o cara fica 12 horas Lá ligadão Água 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 Porra Eu não consigo ir Numa porra dessa Então tipo assim Calma aí Faz tudo 12 por 36 Certo Vamos lá Raves Quem aguenta Raves caras Por exemplo Festival Festival Que cobra 350 pau 400 pau Porra tu acredita Que lá dentro do festival Ninguém tá usando algum barato Ninguém tá usando nada ali Mas E aí cara É isso Se você deixar o policial Fazer o serviço dele Falar assim Você vai poder fazer A mesma coisa que você faz No Paraisópolis Você vai poder fazer Lá em Genópolis Ele faria isso Como função Mas não pode Dá um BO Dá problema Fica ruim Entendeu É o que eu falei É uma cidadania disjuntiva E a gente sempre tem Esse problema no Brasil Quando a gente for discutir Qualquer coisa relacionada Segurança Eu te entendo O problema é a gente Fechar nesse ponto E isso seja justificativa Pra que O outro lado Não seja corrigido Entendeu Entendo É Mas é isso Tchau Tchau